Então ela suportou treinos muito fortes e está inteirinha até hoje mostrando que a ginástica não destrói ninguém, muito pelo contrário, ela faz com que as pessoas se preparem, tenham boa saúde. Ser atleta é tudo diferente, é um sacrifício que todos fazem, esporte de alto nível não é para qualquer um, é sacrificante mesmo, mas traz algo para a vida que eu acho que nada além do esporte traz. Agora na apresentação da Lohane dos Santos na trave, é o terceiro rodízio. Ela é uma ginasta nossa que está em plena forma, já teve Covid, sofreu um pouco com Covid, mas está no momento, então Lohane também está buscando a vaga olímpica, nós temos provavelmente em maio a disputa do Pan-Americano com a possibilidade do Brasil levar mais uma ginasta. Então o Jade está voltando a forma, a Lohane está bem, a Rebeca está bem, se não fosse Covid, mas dia 19 o Roberto e Flávia, Rebeca e Flávia vão estar aqui se apresentando também, tá? Então, e a Flá TV vai gravar, não vai estar ouvindo, vai estar com a gente. Mas vai registrar. Exatamente. E a trave, ô Jorge, são 10 centímetros, né? É impressionante. Isso, 1 metro e 20 de altura, 5 metros de comprimento e 10 centímetros só. Só subindo ali para você imaginar o que é isso. Eu prefiro ficar aqui narrando, Jorge. É, você prefere. Não, mas a gente vai ter surpresa de 19, né? É, legal. É o aparelho mais difícil da ginástica ou não existe isso? Não, não é o mais difícil, não. Ele é um aparelho onde as ginásticas evoluem mais facilmente, mas tem que ser...